Olá pessoal, boa noite. Hoje é segunda dia de live e eu sou a Alessandra Venans, treinadora de produtos Marita e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como aumentar a imunidade e reduzir a compulsão alimentar, principalmente por doces, com o nosso Marita Caputino Fit. Então, primeiro, a gente precisa entender o que é o nosso Caputino Fit, né? Ele é uma bebida à base de leite de coco liofilizado, que é uma exclusividade Marita. Você só encontra esse leite de coco no nosso Caputino Fit e também no nosso Coconute. Café Gourmet e Lex, que é a nossa erva mate toda especial, cacau 100%, colágeno hidrolisado, fibras pré-bióticas e adoçado com steve xilitol, podendo ser utilizado por diabéticos e por pessoas que estão em dietas com restrição de açúcar, tá? Então, por que de leite de coco liofilizado? O que é que isso significa? Que a liofilização é um processo de desidratação e secagem de um alimento através de super congelamento, tá? E o que é que é o benefício? Ele tira a água do alimento, mas ele preserva todas as propriedades nutricionais e vitaminas dos alimentos como se ele estivesse em natura, tá bom? Então, pelo fato de nós termos o leite de coco liofilizado, com toda a parte nutricional do leite de coco in natura, nós não temos necessidade de acrescentar densidade nesse leite e, por exemplo, acrescentar caseína, que é a proteína do soro do leite, né? A proteína, na verdade, do leite de vaca, que muitas pessoas têm alergia severa, tá? Então, ele é com leite de coco liofilizado e não tem nem rastro de nada do leite de vaca. Então, você que tem intolerância à lactose e alergia ao leite de vaca e à caseína, você pode utilizar o nosso Marita Caputino Fix sem problema nenhum, tá? Nós temos o mais puro leite de coco, que passa por liofilização, mantendo todas as características nutricionais in natura do leite de coco, tá bom? E dentro de uma dose, nós temos 3,2 gramas de proteína, que é o nosso colágeno hidrolisado, que vai ajudar a promover maior saciedade e vai te ajudar também no seu aporte proteico diário, tá bom? Fonte de fibra, nós temos 3,1 gramas por dose de inulina, que é uma fibra prebiótica que vai alimentar, fortalecer a sua microbiota intestinal e aí a gente já começa a falar do aumento da imunidade, tá? Nós precisamos alimentar a nossa microbiota intestinal para que ela se fortaleça. E 80%, aproximadamente, do nosso sistema imune está localizado ali no nosso intestino. Ou seja, se o nosso intestino está doente, se a nossa microbiota está fraca, a nossa imunidade também está baixa. Intestino saudável não é intestino que funciona todos os dias. Essa é uma das funções que é eliminar tudo que o nosso corpo não utilizou, né? Do nosso corpo ali, do intestino. Mas o nosso intestino, ele é considerado hoje o segundo cérebro. E ele tem muitos neurônios, ele tem uma flora imensa e é 80% da imunidade ali nele. Então, a nossa flora precisa estar fortalecida para que a nossa imunidade suba. A nossa flora estando fortalecida, a absorção de micro e macronutrientes fica melhorada, tá? Porque é ali no nosso intestino que é feita a absorção de macro e micronutrientes da nossa alimentação. Se eu estou com a microbiota fraca, doente, com desbiose, eu não vou ter uma absorção suficiente dos nutrientes da minha alimentação e eu vou ter comprometimento na saúde e na minha imunidade também. Então, primeiro ponto aí, fortalecimento da microbiota, fazendo com que a nossa imunidade também se fortaleça, tá? E aí, falando ainda da imunidade, no leite de coco liofilizado, nós temos o ácido láurico. E o ácido láurico, ele é encontrado no leite materno, tá? O ácido láurico vem dos MCTs do óleo de coco. E quais são os benefícios desse ácido láurico? Ele ativa o sistema imunológico para a medula fabricar mais glóbulos brancos, que são as defesas do nosso organismo. Então, por isso que a gente bate tanto na tecla que o bebê precisa muito amamentar na mãe. Já viu falar, ai, o bebê precisa amamentar para que ele fique melhor, que a imunidade melhore? É por isso, porque o nosso leite é rico em ácido láurico e ele estimula a produção de glóbulos brancos pela nossa medula, tá? Ele também é um anti-inflamatório natural, muito benéfico em casos de artrite, artrose e inflamações musculares, tá? Como, por exemplo, uma fibromialgia. Ele ajuda a amenizar as dores. Ele também é um antiviral potente, tá? Ele consegue destruir as membranas que protegem os vírus, fazendo com que eles fiquem sem defesa nenhuma contra o nosso organismo, contra os nossos glóbulos brancos, né? Os nossos soldadinhos, tá? Então, ele vai lá, o vírus, ele sempre é encapsulado em uma membrana protetora. E o ácido láurico, ele rompe essa membrana e deixa ele fraco, tá? E aí, os nossos leucócitos, que são as nossas células de defesa, podem combater esse agente patogênico aí, tá? E ele é altamente biodisponível. O que é isso? Totalmente aproveitado pelo nosso organismo. Ele tem uma facílima absorção e aproveitamento. Apesar dele ser um MCT, dele ser um ácido graxo, uma gordura, ele não se transforma em tecido adiposo no nosso organismo, muito pelo contrário. Aí é que vem a relação com a compulsão alimentar, tá? Ele é processado imediatamente pelo nosso fígado e transformado em corpos cetônicos, tá? Então, o ácido láurico, ele é um ácido graxo e ele é totalmente aproveitado pelo nosso organismo, não se transformando em gordura, mas em energia, em corpos cetônicos, tá? E esses corpos cetônicos, eles são uma energia muito eficiente para as nossas células. O nosso corpo, ele tem duas fontes de energia, a glicose e a gordura, tá? A gordura é uma energia muito interessante para o nosso organismo, mas ele tem uma preferência pela glicose, uma vez que ela é muito simples de ser utilizada e é muito rapidamente queimada. E esse rapidamente queimado da glicose é que faz a gente ficar muito compulsivo. Por quê? Porque é um loop infinito de glicose. A gente come algo muito calórico, muito carregado de carboidrato e a glicose sobe, a insulina sobe mais para tentar colocar essa glicose dentro das nossas células, porque é a fonte de energia e mesmo ainda estando circulante, porque a glicose circulante em excesso do nosso sangue, ela é tóxica, então o nosso pâncreas fica jorrando insulina tentando dar cabo dessa glicose em excesso do nosso sangue, tá? E aí, de repente, isso cai de uma vez, a gente tem uma hipoglicemia e vai lá e come o quê? Algo muito doce para que isso suba novamente. Então, isso é um loop infinito do açúcar no nosso organismo, gerando cada vez mais fome, cada vez mais compulsão, principalmente por alimentos riquíssimos em carboidratos, que é da onde é retirada a glicose no nosso organismo, tá? Então, é muito importante porque os corpos cetônicos, eles também são uma energia pronta para o nosso organismo utilizar e como eles são uma energia muito eficiente, tanto que as pessoas que estudam muito, leem muito, usam os MCTs do óleo de coco para ter uma velocidade de processamento da memória, da lógica, clareza mental, é muito maior com os corpos cetônicos, tá? Então, foco, concentração, memorização, rapidez no pensar, no agir e em ter respostas, isso faz com que... Por quê? Porque é uma energia muito limpa e muito interessante para o nosso organismo, tá? Nosso organismo faz essa produção através de todo o estoque que ele guarda, porém, dá muito trabalho, então ele prefere fazer a gente ficar tendo preferências por alimentos ricos em carboidrato para que ele possa suprir a necessidade dele sem ter que trabalhar muito, tá bom? E, então, aí a gente já começa a melhorar a compulsão alimentar, uma vez que essa energia dos corpos cetônicos é mais duradoura, então a gente não fica com esse sobe e desce, tá? Daquela fome louca que eu tenho que comer algo porque eu acho que a minha pressão caiu, minha glicemia caiu, eu tô tremendo, eu tô com a boca seca, eu tô com um taquicardio, eu vou desmaiar. Os corpos cetônicos não deixam isso acontecer e isso faz com que a gente vá parando com a compulsão alimentar e principalmente a compulsão por carboidratos, tá? No modo geral, tanto os farináceos, os industrializados e os açúcares, tá bom? Ele também estimula o bom funcionamento da nossa glândula tireoide, que é localizada aqui, que é a responsável por dois hormônios T3 e T4, que regulam o nosso metabolismo. Ele ainda vai auxiliar na redução do colesterol ruim e aumentar o colesterol bom, reduzir a compulsão geral, principalmente por açúcares e farináceos, vai promover também saciedade, vai auxiliar no funcionamento do intestino, vai prevenir hipovitaminose, ou seja, carência ou falta de vitaminas lipossolúveis, como vitamina A, vitamina D, vitamina E, tá? Vai melhorar muito, vitamina K, que tem relação aí com a coagulação sanguínea, não pode faltar no nosso organismo e também vai ajudar a regular os níveis de glicose e insulina, melhorando a nossa nutrição e energia celular. E qual é o modo de uso para que eu tenha todos esses benefícios? São apenas duas colheres de sopa em 100 ml de água, uma única vez ao dia. Alessandra, qual é o momento ideal para eu consumir o cappuccino fit? Eu sempre falo que o melhor horário de se consumir o cappuccino fit é naquele horário que eu sei que eu vou procurar por alimentos doces ou mais calóricos, principalmente agora no frio, tá? Então, geralmente isso acontece mais no final da tarde e início da noite, que é um momento oportuno para a gente beber essa delícia, que é o nosso Marita Cappuccino Fit, que eu falo que é uma bebida cremosa e aconchegante, tá, gente? Uma bebida perfeita. Quem pode usar? Todas as pessoas, exceto se alguém tiver alergia de algum ingrediente da sua composição. Eu vou ficando por aqui. Quarta-feira tem mais. E eu encontro com vocês às 20 horas, na quarta-feira. Boa noite. Fiquem com Deus e até quatro. Fiquem com Deus e até quatro.